Então, se nós estamos aqui hoje com tanto amor no coração, nós viemos também agradecer a Deus por esses anos todos de caminhada, procurando sempre servir, amar e lutar pelos nossos filhos. Nós da renovação cristã do Brasil queremos todos os dias ter sempre em mente a nossa opção preferencial pelos pobres, a nossa luta pelos direitos humanos, pela inclusão dos menos favorecidos e lutarmos sempre contra um inimigo chamado opressão, essa desigualdade. Eu quero agradecer a todos vocês que eu sei que com dificuldade, por todos os motivos que a gente tem, mas que a gente sempre encontra um momento para dizer, eu sei fazer a hora e a hora e a hora. Também agradecer aos irmãos que prontamente para nós, aceitou realizar essa celebração para nós, a toda a sua equipe e agradecer mais uma vez a Deus por todas nós que estamos nessa caminhada. Que Deus nos proporcione sempre muita coragem, muita vontade de levar à frente a renovação cristã do Brasil. Obrigada a todos. 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 o Fred. pode olhar não. Marta Maria Samaria. Aquelas. me lembrando do testemunho dessas mulheres, que vocês continuam, especialmente o testemunho de Maria, queríamos que ela nos dê força que nos saiba o esforço de cada um de realizar a justiça através da paz e a paz na justiça pelas vezes que esquecemos somos tomados de desânimo ou até de preguiça diante de tantas dificuldades vamos pedir perdão cantando pra gente celebrar bem essa missa Senhor Senhor que me és sem somar os corações arrependidos piedade 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 de nós piedade 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 de nós o Cristo que me és que me és sem somar os pecadores humilhados piedade 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 de nós piedade 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 de nós venha interceder a nós o Deus Pai que nos perdoa piedade 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 de nós piedade 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 de nós Deus onipotente, ele tenha compaixão de nós, redor em nossos pecados, ele vive em nosso coração, todas as marcas, pesos, e se em alegria, na alegria, nos conduza a vida eterna. Amém. Cantar o glória pequena, glória pequena, pequena. Cantar o glória, 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 a Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória, 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 a Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória, a Pai Criador do mundo, ao Filho Redentor dos homens, e ao Espírito, de amor, e ao Espírito, glória, 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 a Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória, 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 o Filho Redentor e ao Espírito, esse é o momento de colocar as nossas intenções, especialmente, estamos agradecendo a Deus a missão da RC, estamos agradecendo por aquelas, as filhas e aquelas que já partiram, estão na glória do Pai, antes estavam aqui conosco, agora estão lá já, a morada, a Santa Cruz foi reservada, vem por nós e nossas famílias e continuamos aqui na missão. ó Deus, que restaurais a natureza humana, dando-lhe uma dignidade ainda maior, considerai o mistério do vosso amor, conservando para sempre os dons da vossa graça, naqueles que renovastes pelo sacramento da nova vida. Isto vos pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos Paulo e seus companheiros embarcaram em barcos e chegaram a Pérgios da Panfíria. João deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Pérgios, chegaram à Antioquídea da Piscídea e, entrando na sinagoga no dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram-nos dizer-vos, Irmãos, se vós tenes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez o sinal com a mão e disse, Israelitas e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus desse povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo quando moravam como estrangeiros do Egito. e, de lá, os tirou com o braço poderoso. E, durante mais ou menos 40 anos, cercou-os de cuidado no deserto. Destruiu sete nações na terra de cada ano e passou para eles a posse do seu território por 450 anos, aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhe juízes até o profeta Samuel. Em seguida, eles pediram o rei e Deus concedeu-lhe Saúl, filho de Cis, da tribo de Benjamin, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei em Davi, filho de Jessé, homem segundo meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou, Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas veja, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, eu cantarei, eternamente o vosso amor. 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 Eu cantarei, eternamente o vosso amor. Senhor, eu cantarei, eternamente o vosso amor. De geração em geração, eu cantarei vossa lealdade. Porque dizeste, porque dizeste, o amor é garantido, porque dizeste, o amor é garantido para sempre. E a vossa lealdade é tão firme quanto os seus. Ó Senhor, eu cantarei, eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei, eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei, ó Senhor. Ó Senhor, eu cantarei, Eternamente o vosso amor. Não será surpreendido pela força do amigo, nem o filho da maldade poderá prejudicá-lo. Diante dele esmagarei seus inimigos e agressores, Perirei e abaterei todos aqueles que eu odeio. Ó Senhor, eu cantarei, eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei, eternamente o vosso amor. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder por meu nome crescerão. E então me invocará. Ó Senhor, vós sois meu Pai, vós sois meu Deus. Sois meu cocheco onde encontro a salvação. Ó Senhor, eu cantarei, eternamente o vosso amor. 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 Lam, eu cantarei, eternamente o vosso amor. O Senhor esteja convosco para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a você, Senhor. Glória a você, Senhor. Eu não falo isso de todos vós, eu conheço bem aqueles que eu escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura, aquele que como meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora eu vos digo isso, antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim mesmo. E quem me recebe, recebe aquele que me envia. Palavra, salva-se. Glória a você, Senhor. Podemos acertar. Podemos com alegria, a palavra de Deus. São Paulo faz, na primeira leitura, um resumo da história da salvação, culminando com o gesto de João Batista, de não poder tirar a sandália. Um gesto de Deus, muito significativo, mas muito significativo. Ele não pôde tirar, mas Jesus pôde. Tirou a sandália e nos resgatou. Nos deu esta herança. Sem o resgate, nós não teríamos vida. Seríamos, para sempre, marginais da vida, sem seguranças. Jesus quis usar a segurança e esposou a sua igreja. Esse é o símbolo mais forte da Páscoa. O símbolo do casamento. Deus casou com a sua igreja, casou com a comunidade. A partir da entrega de Jesus na cruz, a sua ressurreição, nos dá a segurança de fazer tudo isso nele. Nada mais pode ser feito agora fora dele. Ele que reúne o cálice misterioso do amor negro. A gota de bondade que cada um tem todo dia realizada. A gente não vê os olhos luzes da televisão, parece que só está piorando, né? Mas é engano. Sabemos que o mistério do Cristo continua. E se uma missa tem valor infinito, imagina agora tantas. Então, de alguma forma, misteriosa e constante, o amor de Deus incentiva o bem e aplaca o amor. É isso que queremos hoje oferecer aqui no altar. Todas essas gotas de amor, misericórdia, carinho, intenção. E o que é sempre feito em Juiz de Fora, no Brasil, no mundo inteiro. A ação católica continua vigorosa na Itália. Um trabalho muito grande, né? Aqui nós estamos retornando vários primos da ação católica. A RC continuou a sua missão com alegria e coragem. Então, agradecendo ao Senhor por ter nos escolhido. Eu conheço os tempos que eu escolhi. Então, isso é o primeiro que hoje queremos agradecer a Deus. termos dessa segurança, na fé, de saber que o nosso trabalho nunca é o último. De alguma forma, misteriosa, ele realiza o reino de Deus. Instaura o tempo dentro do mundo. Nós temos muitos exemplos, né? Olhando para trás, quanta coisa bonita Deus, o Espírito Santo, que vocês iniciassem e continuassem. Aí tem mais e mais. Aí alguém diz, mas não resolve o problema. Como não? Resolve como Deus quis que resolvesse. Quando a gente passa na frente, cria mais tempo. É preciso que Deus, o reino é dele. Nós somos discípulos dele. A segunda coisa dessa palavra, para guardarmos hoje, nessa passada nossa, da RC, ainda mais profunda. Que foi o evangelho de hoje, logo depois do Lava 10. Esse é o gesto eficaz, o resgate do mundo. Se a gente souber lamar os pés uns dos outros, estará tudo resolvido. O pecado vem do orgulho, da pretorpeza, da ganância, da insensibilidade. Lá na parábola de Lázaro, depois lá do lado de lá, quando aquele homem muito esbanjador, se assustou onde ele estava, que perdeu o seu conforto, aí é que ele deu conta de que existia o Lázaro. Mas era tarde demais, era muito tarde. Nós reconhecemos que existe o Lázaro hoje, os fatos da igreja dizem isso. Aqueles mais pobres, que nos esbarram, que às vezes pedem alguma coisa, ou precisam de nós, são o nosso caminho para o céu. Eles testam a nossa sensibilidade, insensíveis, nós não chegaremos ao céu, nos assustaremos também. E Lucas não conhecia bem o que é uma classe social. Essa palavra nem existia. Mas lá na parábola, ele faz um retrato da classe social, porque quando aquele homem moroso, esbanjador, viu que não tinha chance para ele, lembrou dos outros que eram candidatos ao mesmo lugar em que ele estava. Viu que atrás dele tinha uma fila de insensíveis. Viu que a insensibilidade era cultivada por muito. Essa parábola, que eu estou falando por causa do lava-pés, era preciso que ele lavasse os pés do Lázaro. Se ele tivesse feito isso, ele não estaria lá naquela situação. Essa parábola é muito bonita, porque das 50 parábolas de Jesus, é a única que o personagem tem nome próprio. Em parábola, ninguém tem nome próprio. Então, faz parte do gênio, gênio liberado por nome próprio dos personagens, parábola é um exemplo, mas não nesse. Porque se tratava de representar aqueles que Deus de fato mais curta. E Lázaro significa isso, aquele que Deus mais curta. Então, na situação que estivermos com Lázaro, nós estaremos em uma vez nessa situação. Viu visitar o seu organo, o seu brilhante de ontem. O senhor grande, o brilhão, de 94 anos. O rosto a ser cheio, muito carroso, com as mãos muito tortadas, que o senhor trabalhou atualmente e muito bonito o seu organo. No final, a primeira vez que o abençoou lá no leito, foi com a opção, ele não está bem. Aí, ele falou, padre, posso eu te dar um beijo? Imagina, a boca puxa, mas ele lhe deu um beijo, um beijo resgatador. Então, um homem sensível, que mesmo numa situação que ninguém esperava ter, um gesto, ele não deixou de fazer um gesto de amor, mesmo ali, cheio de duro, inseguro, mas ele não deixou de fazer um gesto de amor. Isso salva o nome, isso é gravar os pés. Que o senhor nos ajude, que a ERC continue sua missão. Que nós sejamos dignos daquelas que antes de nós trilharam. Eu sempre tenho muita veneração a Dona Cicélia, né? Sei da importância dela aqui, tudo aquilo que ela fez, com tanto amor a Deus e tanta sabedoria humana. Então, é muito bacana que ela esteja aqui. Não deixando a gente errar o caminho. E agradeço a Deus que, nesse exemplo dela, a gente possa seguir assim. Amém. Deus, Pai, Canto poderoso, Criador do Céu e Pai, em Jesus Cristo, em Jesus Cristo, em Jesus Cristo e em nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, a céu da Virgem Maria, que desceu sobre todos os caras, foi crucificado e morto e sepultado, desceu na missão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado direito e desvenençado, todo poderoso, contra as boas e ajudados, vivos nos mortos. três Espíritos do Santo, a Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos reivindicar a Deus agora, a nossa peça comum, que disse que tudo aquilo que a gente pedisse, unidos, ele atenderia, é unido em nossos corações. Vamos rezar nossas peças. Confortar em Vosso povo, Senhor, com a luz da ressurreição de Vosso mundo, e ajudar os ministros de Vosso Igreja, a assumirem com firmeza, seu ministério de servidores do povo, nossos contores. Pai Santo, acolhei o nosso canto. Pai Santo, acolhei o nosso canto. Dá-nos aos cristãos, a perfeita unidade na verdade, para que sejam servidores despedidos, e profetas da esperança, no serviço aos mais necessitados, e empobrecidos, nossos contores. Pai Santo, acolhei o nosso canto. Guardar em Vosso amor, os catequistas, e líderes das comunidades, para que sejam sempre inspirados, no gesto de Jesus, em sonhos a reivindicar, e servir, nossos contores. Pai Santo, atendei o nosso amor. Amém. Neste momento, nós vamos colocar no altar do Senhor, as intenções que nós trazemos, em nossos corações. E pensando nas nossas companheiras, que estão abrescidas, que estão hospitalizadas, eu coloco no altar do Senhor, amarei em nossa vida, que está internada, em sétima casa. Agora, se alguém quiser, falar o nome de outras companhias, que estão com eles, a Ferecinha Barbosa, a Dóris, a Dálsula. Pai Santo, atendei o nosso clamor. ouvir também, Pai querido, oração que está no coração, de cada um de nós, nesta hora, especialmente, sustentar, e a missão, tão bonita, e profética, da RC, aqui na nossa cidade, no Brasil, e na igreja, isto, nos pedimos, por Cristo, o nosso segredo. Amém. Deus aceitá a nossa oferta. Meu coração é para Ti, Senhor. Meu coração é para Ti, Senhor. Meu coração é para Ti, Senhor. Meu coração é para Ti. Porque Tu me deste a vida, Porque Tu me deste o existir, Porque Tu me deste o carinho, Me deste o amor. Porque Tu me deste a vida, Porque Tu me deste o existir, Porque tu me deste o carinho, me deste o amor Minha família é para ti, Senhor Minha família é para ti, Senhor Minha família é para ti, Senhor Minha família é para ti Porque tu me deste a vida Porque tu me deste o existir Porque tu me deste o carinho, me deste o amor Porque tu me deste a vida Porque tu me deste o existir Porque tu me deste o carinho, me deste o amor Vamos rezar, irmãs e irmãs O nosso sacrifício de hoje Toda esta nossa ação bonita Para edificar com alegria o reino de Deus No coração de todos Especialmente por aqueles que lutam pela justiça e a paz Sobretudo os mais pobres Que tudo isto seja aceito por Deus Nosso Pai Todo-Poderoso Esteve o Senhor com as mãos deste sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Subam até vós, Pai querido As nossas preces Com estas oferendas para o sacrifício Que a RC de Juiz de Fora Hoje nos apresenta com suas vidas A fim de que, purificados por vossa bondade Correspondamos cada vez melhor A este sacramento de amor que aqui celebramos Por Cristo, o nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco E está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor O nosso Deus É nosso dever e nossa salvação A verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-nos graça Sempre e em todo lugar Mas sobretudo neste tempo solene e santo Em que Cristo por nós Ele, nossa pássima, foi enrolado Vencendo para sempre a corrupção do pecado Ele realizou uma nova criação Destruindo a morte Garantiu-nos a vida em plenitude Unidos, pois, agora a multidão dos anjos e dos santos E transportando desta alegria pascal Nós vos aclamamos, Pai querido Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo é o Senhor Rio do Universo, no céu e na terra Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo, no céu e na terra Os anão, os anão, os anão, os anão, os anão, as alturas Bendito que vem, em nome do Senhor Os anão, os anão, os anão, os anão, os anão, os anão, as alturas Na verdade, ó Pai, só vós sois santo E sois a fonte de toda vida e santidade Santíssimo Pai, pois, a nós todos agora E a estas oferendas E a estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Santo Espírito A fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue De Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Santíssimo Pai, que é a nossa oferenda, ó Senhor Vos agradeceu, ó Pai, pelo dom do pão daquele dia E, pois, o partiu e o deu a cada um dos seus discípulos E o entregou a eles, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo, ao finalzinho da ceia Jesus tomou em suas mãos o cálice da bênção E nos agradeceu, ó Pai, pela presença dos amigos e amigas Ali com Ele, naquela hora difícil, mas também maravilhosa Passando a cada um deles o cálice E nos entregou a todos, dizendo Tomai todos e bebe Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazem isto em memória de mim Diz o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa resenção Vim, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E nós todos vos agradecemos Deus, porque nos tornaste dignos de estar aqui Na vossa presença, na vossa presença e vos servir Lembrai-nos, Senhor Jesus Lembrai-vos também agora dos irmãos e irmãs que morreram na esperança da resenção Vamos fazer um pequeno silêncio Vamos fazer um pequeno silêncio Colocando aqui no altar silenciosamente O nome de todas aquelas que estiveram aqui Aqui na militância Aqui nessa caminhada E agora estão lá na glória eterna Essa missa também faz memória a elas E nos pedimos a Deus delas a força da perseverança De todos os que partiram desta vida Também nossos amigos e parentes Acolhei-os, ó Pai, junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-nos, ó Pai, os vossos filhos Enfim, Pai querido Dimos por nós que aqui estamos e nossas famílias Também nossa militância, nossa missão Dende piedade de nós E dai-nos participar da vossa vida Vida eterna, plena Com a Virgem Maria, a Mãe de Deus Nossa Mãezinha querida Especialmente a Mãe de Fátima Que no sábado Memoramos o centenário da sua vinda Aqui entre os mais pobres Também com todos os apóstolos e mártires Com São Mateus Com os patronos da R.C. E com todos os que neste mundo nos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, o vosso Filho E com todos os que neste mundo nos serviram Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz de Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém O Senhor nos concede o Espírito Como concedeu a Maria Como concedeu a Isabel Que está aqui atrás de nós Nos concede agora Para realizarmos a obra dele Essa obra que está tão bem condensada Na oração da nossa família Que ele nos ensinou Que agora rezemos e rezamos todos juntos Pai, nós que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Melhorai-nos as sofrências Assim como nós nos levamos A ele nos tem ofendido E não deixe de sair a tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Pai querido Especialmente livrai-nos da insensibilidade E dai-nos hoje a vossa paz Ajudai-nos pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado Protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vossa fé e o poder da glória Senhor Jesus Cristo Que dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima e sustenta a vossa igreja Daí-nos segundo os vossos desejos A paz e a humildade Vós que sois Deus Como o Pai e o Espírito Santo Amém Que a paz Nosso Senhor Jesus ressuscitado Fique com vocês todos E suas famílias Com o amor de Cristo Nós damos um abraço Vamos preparar a nossa incomunha A paz e a humildade A paz e a humildade A paz e a humildade Que a paz e a humildade Que a paz e a humildade Que a humildade Que a humildade Que a humildade Que a humildade Para a santa ceia do Senhor Eu percebo duas espécies Não vou bolear no sangue E coloco na boca de cada um Cada um É muito bom É fácil Tá escuchando aları Vamos lá. 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 ação católica, lá na rua Espírito Santo, e toda tarde a gente rezava o ofício, cantando vésperas, e foi uma alegria imensa quando eu cheguei aqui, que eu encontrei um acolhimento maravilhoso na rua São Paulo 444, e fui acolhida com muito carinho, e seis meses eu participei da vida, eu lancei a nossa, como chamava a mesa moça, que orientava a comida, né, e ela com todo carinho, ela arranjava as coisas para nós nos alimentarmos, ali a gente jogava rolê, e seis meses eu participei dessa vida dação católica de uma maneira forte, intensa, com o carinho de todas que eu encontrei aqui, foi uma alegria participar aqui dação católica, e eu graças a Deus, se Deus quiser, enquanto eu tiver força, eu vou continuando nesse carinho de todas aqui. Eu sei que é a nossa força, eu sei que dá força para ela. é isso mesmo. E agradeço a Deus. Obrigado a Deus. Obrigado a Deus. Ó Deus de bondade, permanecei junto com o vosso povo, continuai utilizando, servindo-se da ação católica, da renovação cristã, e fazei passar da antiga nova vida, aqueles a que concedesteis aqui, a comunhão destes santos mistérios, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. E a salve de nós. A poderosa intercessão da Virgem Maria, a Mãe de Fátima, a Rainha da Paz, venha sobre nós e nossas famílias, também sobre aquelas que estão enfermas e não puderam vir aqui hoje, sobre os mais pobres, venha nesta hora a bênção do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos abraçar uns aos outros, em nome do Senhor. Marcela, querido, convém a senhora participar um pouquinho, que bacana, tá? Passei a missa inteira recordando o doutor Mozart também. Pois é. Recordando as aulas, do carinho dele. É. 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 É, eu sei. Eu reparto. Eu sei. Deus abençoe. Dá, lembrança a todos. Estão todos bem os filhos, tudo em paz e bom. Graças a Deus. Cadê? É, é. É, eu sei. É, de amanhã, ali. Olha, olha aqui, ó. A paz de margem. Jesus do Deura, Adriana, o que é um dia, um dia, um dia. Amém. Meu Deus, eu sei. É. Meu Deus, quem sabe, eu tenho o poder de nadar. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, que é. Toque o meu posto, mano, que é feito. Um abraço aqui que eu compartilho aqui.